Oi, eu, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell. E hoje, gente, nós vamos fazer uma coisa muito, muito legal. Bom, gente, hoje eu vou fingir aqui ser uma outra pessoa. E, meu Deus, eu tô sem um braço. Na verdade, tá todo mundo sem um braço. Não sei o que que tá acontecendo, gente. E hoje, gente, a gente vai vir aqui... Eu vim no Tower, por quê? Porque eu tenho bastante inscrito aqui que joga Tower, né? Eu sei que vocês gostam de Tower. Então, eu vou começar a falar no chat perguntando se alguém gosta da Natasha Panda, se alguém... Pra ver... Eu vou ver a reação do que o povo acha de mim, né? Então, bora lá, gente. Eu já vi que tem um monte de BR. E, gente, não xinguem ninguém, ok? Então, eu vou mandar aqui. Oi, alguém aqui conhece a Natasha Panda? Vamos ver se alguém vai responder a gente. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui o parkour, né? Vamos ver se alguém vai responder, gente. Se alguém não responder, eu vou para o Severed. Gente... Gente... Nossa, eu... Nossa, a Natasha Panda... Aqui, tem pessoas que me conhecem. O que vocês acham dela? Tá meio travado o chat ali, gente, mas ok. O que vocês acham dela? Vamos ver o que eles vão falar, galera. Será que tem alguém que vai falar mal de mim? Ai, meu Deus, alguém me responde. Tô curiosa, gente. Eita, alguém mandou alguma coisa aqui. Ela é muito legal. Ai, que fofa. Falsa e barraco. Barraco, barraco. Legal, moranguete. Legal. Por que acha ela falsa? Gostevolution. E, gente, não odeia a pessoa porque ela disse que não gosta de mim, tá? Ok, ele não respondeu mais, gente. Ele não respondeu mais. Bom, a moranguinha, a moranguinha gosta. Roxo roxado, ó. Essa aí sabe das coisas, hein? Então, eu vou pra outro server, gente. Vamos ver o que mais esse povo acha de mim. Gente, já cheguei aqui outro server, então vou mandar. Oi. Alguém aqui conhece a Natasha Panda? Pana. Natasha Panda. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Ó, alguém... Nossa, eu, o Matheus. Matheus, Matheus. O que vocês acham dela? Vamos ver o que ele vai falar. Tá, se é pessoa me conhece, às vezes a pessoa gosta, né? Mas tem uns que podem conhecer e não gostar. Vamos ver o que o Matheus vai dizer. Legal. Legal. Ai, gente, gostei de vocês. Vocês são legais também. Aquelas, né? Noob. Pera, é noob pra mim? Não, acho que não, né? Acho que não, gente. Noob. Aquelas, imagina, a pessoa chega aqui e me chama de noob. Não, mas acho que não é pra mim, não. Tá, gente, então vou pra outro server. Bom, gente, já estou aqui outro server. E a louca por BTS... Meu Deus. Nossa, tem muita gente que conhece. Meu Deus. O que vocês acham dela? Gente, esse vídeo é pra gente ver, assim, o que o povo acha de mim. Louca por BTS. Amo Natasha, ela joga muito bem. Ah, obrigada, sua linda, gente. Um beijo. Ai, gente, amei ela, amei ela. Vamos ver o que os outros vão responder. Ai, gente, estou curiosa agora. Fofa. Ah, ok. Ai, gente, vamos ver. Será que vai ter algum hater aqui? Maravilhosa, perfeita, fofa, bonita, legal. Nossa. Que escrita maravilhosa. Alguém conhece a tags, 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 tags? Bora lá pro outro server. Já estou aqui em outro server do... E a Vivi e a Sossô me conhecem. Então vamos mandar aqui o que vocês acham dela. Dela, eu acho ela chata. Já mando assim, já mando assim. Vamos ver se... Daí aparece alguém ali e diz, eu concordo, tu me achou chata. Tá, ninguém falou nada. Tá, estou digitando. Está me agoniando que o chat logo hoje está coisado aqui. Eu acho top. Acho top. Ah, ela é legal. Por quê? Nossa, a Vivi tudo que ela fala. Ela é legal. Por quê? Parece o Olaf. Tipo... Eu passei. Por quê? Aham, por quê? Aê, gente. Mais duas inscritas aqui maravilhosas. E olha, eu acho que não tem muitos haters aqui. Aí depois desse vídeo, todo mundo vai lá. Vai começar a criar conta fake. Vai começar a falar que não gosta de mim. É, eu conheço vocês, gente. Eu conheço os planos de vocês. Mas então, gente, bora lá. Eu não sei por que eu estou fazendo parkour. Eu estou com vontade de fazer o parkour e é isso. Ai, caí. Aqui, gente. Estou em um sever e a Andresa conhece eu. Vou perguntar... Perguntei. O que vocês acham da Natasha Panda? Do nada, ali, a menina. Meu pai tem uma ex. Do nada. O que vocês acham? Vamos ver se alguém... Se alguém vai falar alguma coisa. Andresa, o que você acha dela? O que você acha dela? Nossa. Andresa, eu estou te vendo. Você, subindo, me ignorando. Ok. Todo mundo... Nossa. Ninguém... Ninguém está nem aí para mim. Ok. Ok. Vou chorar. Vou chorar. Vou chorar. Vou chorar, gente. Vou chorar aqui no cantinho. Na verdade, vou chorar aqui embaixo da escada, gente. Bom, galera. Já estou aqui em um outro sever e bastante gente me conhece, que é o Docinho e a Mari. Nossa, é só duas pessoas, um monte de gente. Eu amo ela. Ah, gente. Que fofinha. Vamos ver. Eu acho que ela é muito legal. Ah, gente. Assim, eu choro, gente. Assim, eu me emociono. Vou falar. Ela é chata. Ela é chata. Vou dar uma de hater aqui também, gente. Vou falar. Ela é chata. Ela é chata. E eu sou fã dela. Ah, e um beijo para Docinho ou para o Docinho. Não sei se é menina ou menina. Enfim. Ela é chata, gente. Mandei. Vamos ver se alguém vai me defender aqui dessa pequena hater. Dessa pequena hater. Tá. Ok. Ninguém está nem aí. Tipo, ninguém está nem aí. Eu sou meio chata. Não gosto da Natasha, então não estou nem aí. É isso aí, gente. Tem que ignorar mesmo. Tem que ignorar mesmo esse povo aí que fica falando. Então, bora lá para mais um server. E, galera, estamos aqui no último server. Gente, essa fase é rara. Espera aí que eu preciso ver. Gente, a fase aqui dos brinquedinhos. Ganhei até uma bad. Nossa, gente. Amei. Tá. Deixa eu mandar. Alguém aqui conhece a... A Natasha Panda. A Natasha Panda. Vamos ver. Nossa, gente. Que massa. Ah, dá de brincar. Amei. Espera. Aqui? Tá. Eu não sei. Tá. Eu conheço, eu conheço o que vocês acham dela. Tá. Vamos ver aqui o que acham de mim. Eu amo ela. Ah. Um beijo e um salve para a Lari. Vamos ver o que mais vocês vão falar aqui. Eu conheço, amo ela. Ai, gente. Vocês são maravilhosos. Deixa eu ver se mais alguém vai falar dela no caso de mim. Ai, gente. Aqui, ó. O príncipe. Príncipe. Um salve. Eu conheço ela. Eu acho que... Eu adoro ela. Ai, gente. Um salve para a Lari. A Aninha, ela disse. Perfeita, linda. Ela já falou comigo no em alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que mais. A Gabi disse. Ela é legal e os vídeos dela são bem legais. E ela é bem pró. Ai, gente. Amo vocês. Mas, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então descobrimos hoje que todo mundo aqui gosta do canal. Pelo menos acha legal, né? Eu já apareci no canal dela pelo Tower. E tá aparecendo de novo. Então é isso. E até o próximo vídeo. Me sigam no Instagram. Arroba na testa do oficial. Põe isso. 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 Legenda por Sônia Ruberti